Olá, eu sou Juliana Venturelli, pesquisadora do Veredas e Ofícios e com muita alegria estou aqui no canal do Cico Abelha fazendo essa parceria para apresentar um pouquinho dos lugares por onde eu ando e hoje eu estou aqui em Santa Rita do Passa 4 para apresentar a horta da família dos Badu então a gente vai conhecer hoje a história dessa família que tem uma horta orgânica bem aqui dentro da cidade de Santa Rita do Passa 4, interior de São Paulo vem com a gente Oi, bom dia pessoal vamos entrar aqui para cá, para dentro de casa Oh, maravilha entra aqui, vamos conhecer a horta aqui tudo 100% orgânico as couve, as alface, couve de novo, rúcula vamos entrando para dentro para nós conhecer mais aqui, as plantinhas medicinal a gente trabalha também, tem bastante planta medicinal espinafre, alface, tem de tudo, cebolinha, cheiro verde vem para dentro aqui é a nossa área de fazer vasos, fazer vazinho a gente faz umas coisinhas bonitinhas aí aqui ó, tem o couve as couve tudo orgânico, os chuchu, as berinjelas, os giló que estão formando agora a batata doce e assim a gente vive na horta a horta começou dois irmãos, nós dois agora está nossa família inteira trabalhando aqui foi uma brincadeira que virou um sucesso mas nós estamos trabalhando, graças a Deus para o povo, com muito amor trabalhando com carinho fazendo todas as coisas certinhas para vocês aí vamos apresentar aqui ó meu irmão Carlos que ele cuida da parte, tudo da horta ela aí cuida da plantação da alimentação das plantas cuida de tudo e vem para dentro para nós conhecer a quitanda agora aí ó, tem as esqueci o nome dessa plantinha aqui e aqui temos ó a Marcela que cuida da parte mais de vendas bom dia os tomate orgânico, laranja orgânica ó, o tomatinho orgânico, muito bom vamos mostrar tudo aqui para eles que nós temos aqui dentro da cidade ó, mandioca descascadinha que a turma trai da roça tudo para nós plantinho franguinho caipira frango caipira tem mais o que Isabel? ó, rapadura goiabada, tudo orgânico mel orgânico palmito 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 direto direto ainda dá produtor tudo aqui pode entrar bem e tem esses meninos fornecedores nossos aqui que traz para ajudar nós que nós ela trai para nós a Bia, né Bia? isso a Bia trai para nós da horta dela também vai passar no canal do Chico Abelha dá um oizinho para o Brasil muito bom, bom dia e aí você então conta um pouco conta um pouco o que você a gente tem a horta de hidroponia e aí a gente fornece tudo folhas verduras, alface chicória, couve, rúcula, churupa, churupa essas coisas e a gente traz quase todo dia para cá o que precisa eles pedem e a gente traz tá certo bom dia e olha o produto da Bia aqui bonito, orgânico tudo maravilhoso e tem a Bel, minha irmã também que ajuda nós com os condimentos a pimenta as batatas é Bel, você que faz as pimentas os molhos e assim, qual que é a diferença? vamos saber aí um pouquinho das conservas peraí tudo natural é tudo feito em casa tudo não usamos nada de assim, química nada as conservas batatas cebola pimenta biquinho pimenta dedo de moça essa daqui a pimenta dedo de moça batida é tudo tudo natural a gente faz tudo no natural os molhos para comer com salgadinho com pipoca menos ardido tem o de pimenta tem o de manjericão a pimenta com bari que é muito procurada que o pessoal procura muito que é o de pimenta tem o de pimenta tudo tem o de pimenta que é de pimenta o de pimenta que é muito faz com seu que é muito Fala um pouquinho da sua história Fala que você fornece Eu forneço aqui o Badu com meus pãozinhos caseiros Eu sou Edivar, já estou aposentado Agora trabalho fazendo isso caseiro E que pão que você tem? Eu tenho rosca de açúcar, rosca de creme, de goiaba Doce de leite E tudo que tipo de pão que a gente tem Pão caseiro, pão de sorriso E como é que foi essa história de trazer para os Badu? Como que acontece isso? É amizade que a gente tem um com o outro E cada um vai fazendo uma parte, né? Como é que começou nessa confeitaria Que chama na panificação? A gente foi pegando receita antiga, né? A vó, a coisa, foi fazendo os pão, foi melhorando Virou, virou hoje Quer dizer que é das receitas das avós? Pegar a receita das pessoas que já faziam A gente foi melhorando elas Tchau, fica com Deus Quer dizer, os fornecedores são amigos, né? Amigos, todos amigos, irmãos Vamos criados juntos É uma famiagem E conta um pouco da história desse ponto aqui Como é que ele surgiu na cidade? Na cidade Na cidade era uma chácara abandonada Nós pegamos e começamos a cultivar, cultivar E o dono, o seu Fernando, o dono da chácara Falou, não, fica cultivando aí E a gente está aí até hoje cultivando a chácara Cuida tudo, pinta, deixa... E desde quando isso que aconteceu? Faz cinco anos já Cinco anos E era já esse formato de quitanda? Era uma loja de peça antigamente, né? E aí a gente formou quitanda E antes vocês ficavam onde nesse cultivo com horta? Não, nós nunca mexemos com horta Nós começamos do nada E começamos a fazer a horta Porque nós gostávamos Nós nasceu tudo na roça Depois nós viemos para a cidade Aí cada um seguiu uma profissão Aí nós voltamos para cá E para cuidar da horta Como é que é isso? O que o senhor faz, então? Como é que é essa história de varrer a rua? Por quê? É Eu não sei, onde eu morei, eu sempre limpei Na fazenda, então, é uma coisa mais linda São Bento, lembra? E assim, o que o senhor... É todo dia que o senhor faz essa limpeza? De manhã, né? De manhã É a rua toda? A rua aqui é vizinho todo E aí, quando o senhor para aqui... Não tem três árvores, né? Você está lá? Para ver, dá uns 20 metros para lá Também limpei tudo Então o senhor é o varredor da rua E tem um monte de lixo E a prefeitura não leva Olha o pão de vocês, que coisa mais linda aí O senhor, além de cuidar lá da horta... Ah, eu atento aqui no balcão também Quando tem tempo, atento aqui também De manhã é eu que venho para começar a molhar É eu que chego mais cedo E aqui precisa de gente todo dia? O senhor vem todo dia? Todo dia Não fecha domingo? Não É de domingo a domingo Não tem... Não para nunca E aí, a família então aqui na Quitanda Tem... Fala para o senhor Marcela Marcela, e qual que é a sua função aqui? Eu venho mais assim, nos finais de semana Que são os dias que apertam mais Aí eu venho e ajudo eles a organizar Até que eles ficam lá no canteiro Eu fico aqui na frente ajudando eu e minha tia Aí a gente fica organizando, atendendo o pessoal que vem Tem bastante gente de fora A gente tem bastante fornecedor, assim, de sítio Tem uma moça muito novinha que vem Ela traz... Ela planta tudo no quintal dela No sítio dela, lá onde ela mora Aí ela traz tudo assim de pouquinho, sabe? Ela traz o brócolis hoje que a gente colocou Ela traz quiabo Ela traz vage Aí ela traz banana O que dá lá no quintal dela Ela traz tudo orgânico Tudo sem veneno, sem agrotóxico E a gente ajuda ela Vendendo pra ela E a gente também acaba chamando a clientela pra cá Esse produto vem de um fornecedor nosso Que é de descalvado Ele traz pra gente Embaladinho já todas as coisas dele Embaladinho E a gente repassa Ele traz pra gente e a gente repassa pra ele E assim vai dando continuidade Aqui tem o mel também Que a dona Dete traz pra nós Caseiro É tudo criado na roça Mel de sapeixe Uma planta medicinal que é expectora Um monte de coisas que eu não entendo muito bem E a gente vai fazendo a vida aqui E aí Essa A sociedade Os irmãos Eles se pegam de vez em quando Ah, dá umas pegadinhas assim A família Quem não tem uma família Que atira a primeira pedra Que de vez em quando Só arranca a rabinha assim Mas tá todo mundo firme e forte Mas no outro dia tá tudo igual Daqui cinco minutos Volta o normal Então aqui na Quitanda São quantas pessoas que tocam da família? Da família nós somos um, dois Eu, a Marcela Tem mais duas Tem a Ju que trabalha no Face E tem a Dai que vem ajudar Nós de sábado e domingo Quando ela tá aqui Ah, então quer dizer Que tem um departamento de comunicação Ah, tem tudo E quando alguém precisa sair Tem algum compromisso Tem também o meu pai Que é o mais velho Que vem de vez em quando Né? A história da família dos Badu Como é que começou? Pode ser resumida assim Onde que vocês nasceram? Nós nascemos na fazenda Taquarau Aqui no município de Santa Rita Fomos criados tudo na roça Aí viemos pra cidade No momento Aí cada um seguiu uma profissão Eu era caminhoneiro E aí nós aposentamos E começamos a tocar isso aqui Aí a família se uniu E formou essa união Aqui na horta Nós temos também Linguiça Essa daqui Ela é caipira Temos o famoso Churiço Vocês lembram do churiço Que todo o avô A avó da gente gostava Lembra? Todo mundo E muita gente procura A gente não tinha Mas aí depois que veio Uma vez Todo mundo vem E quer saber do churiço E temos também O pudiguim O pudiguim também É tudo feito aqui Na cidade mesmo Todos Todos bem Bem limpinhos Bem fresquinhos Tudo que vem Já vende A gente não congela A gente já vende Tudo fresquinho O que não vendeu O fornecedor Troca E assim a gente vai Mantendo tudo fresquinho Na nossa horta Fala pra gente Sobre esse pudiguim Que eu nunca tinha Ouvido falar Ai, o que é o pudiguim? É o couro do porco É o couro do porco Como é que é, seu Carlos? O couro do porco É feito do couro do porco Ele é cozido Depois é ensacado Colocado na tripa E depois é só ser Usa muito no feijão Aí você cozinha o feijão Quando o feijão estiver cozido Você põe Na hora de temperar Você põe aí Dá uma fervida E deixa ele lá Ferventando nesse feijão Até pegar o gosto Porque ele pega o gosto do porco Isso daqui é muito antigo Gostavam muito disso Bastante gente vem procurar ele também Né, seu Carlos? Agora uma curiosidade Seu Carlos É enrolado na própria tripa? Porque isso também Já não tá muito mais comum, né? Porque as pessoas usam Um tal de um plástico que come Mas esse é na tripa Na tripa do próprio porco E na hora que cozinha Você não pode furar ele Porque se você furar Aí ele estoura Porque é de porco É banha, né? É igual um torresco que estoura Então geralmente Você tem que deixar ele fermer Sem furar, né, seu Carlos? Sem furar Sem furar Se você colocar ele, por exemplo Pra cozinhar junto com o feijão Aí não dá certo Tem que ser depois do feijão cozido Então esse é o O cu de guinho Seu Carlos Como é que começou aqui? E eu trabalhava de pedreiro Aí eu aposentei E queria parar de trabalhar de pedreiro Eu não tava aguentando mais Aí surgiu essa horta Que o rapaz que trabalhava aqui Arrendou um sítio Aí falou pra mim Se eu queria pegar Aí eu falei pra ele Eu não entendo nada de horta Aí ele falou Não, eu te ajudo Durante uma semana Aí você pega Aí ele me ajudou Durante uma semana Eu comecei Só eu Aí depois foi crescendo Ficamos todos Aí o senhor vai mostrando E contando Como é que é Que essas verduras Ficam tão bonitas Só com produtos orgânicos Só com o esterco Eu O produto que eu uso É isso aqui É o esterco de bato E às vezes eu misturo Um pouquinho Do de frango Mas pouquinho Mas é isso aí É o produto que eu uso Na horta É só isso Só isso E água, né? E água E assim Como que é a técnica Pra verdura ficar bonita? Tem? Aí você fofeia bem É o planteiro Que nem tá esse aqui E tá preparado Pro plantio Esse aqui Tá tudo já estercado E preparado Pra plantar Fofeia bem a terra Cavouca bem Cava bem Mistura o esterco Com a terra Molha bem Aí você Chega no plantio E aí Pra regar Quantas vezes por dia? Como é que é? Eu rego duas vezes por dia Cedo e à tarde Aí a rega Tem que ser diária? Diária Todo dia Só quando Com chuva não Não choveu Não tem necessidade Seu Carlos A mudança de profissão Pro senhor Como é que aconteceu? Aconteceu alguma coisa Dentro também? Tipo O senhor era pedreiro Mexia com outras coisas E de repente começou A mexer com verdura Com produtos orgânicos Mudou alguma coisa dentro? O pensamento? É bem mais gostoso Mexer com a planta Você vê ela crescer Você vê Tá certo que a casa também Você vê ela Mas é muito mais cansativo A profissão de pedreiro E quando vocês escolheram assim Trabalhar só com orgânico Foi por qual motivo? Nós sempre trabalhamos Desde quando morava na fazenda Era tudo assim Era tudo orgânico Então nós não usamos nada De química Nada Mas ele lavou Com o mesmo jeito Na família do senhor Então Quem que era assim O que mexia mais com horta Tipo De mais velhos De mais velho Que mexia com horta Era o meu tio Sebastião Ele gostava muito de horta E aí Vocês crianças Ficavam meio que rudeando Ele ou não tinha interesse Quando criança Não Ficava rudeando ele Ficava rudeando ele Ele, meu avô A minha avó também Gostava muito E a gente ficava sempre ali mexendo Às vezes atrapalhava eles Porque era criança Não dava um jeito Bel Então seus irmãos contaram Que cada um Veio de um lugar E aí vocês se reuniram Para formar Essa belezura Que a gente tem hoje Na cidade E você Como é que foi A sua chegada aqui A minha chegada aqui Eu assim Eu trabalhava de cozinheira Em restaurante Assim E aí Depois me aposentei também Aí eles Começaram aqui E eu vim para ajudar Aí como eu gosto De plantas Essas coisas Eu fui Plantar as plantinhas E um vinha Trazia uma mudinha Eu ia plantando E eu gosto De ver as plantinhas Tudo verdinha Bonitinha Eu acho que é vida É vida As plantas O verde Aí foi pegando Os vazinhos E foi fazendo Plantava uma mudinha Aqui Uma mudinha ali Outras Essa daqui É a babosa A famosa babosa Que o pessoal Procura bastante Que é remédio É papel E aí Fomos plantando As plantinhas E de vez em quando O pessoal Vem aqui Aí quer comprar Um vazinho Aí a gente vende E foi gerando Assim Começou assim Como uma brincadeira Assim Pode-se dizer Né Um gosto De fazer E deu nisso daqui É Aqui nesse Nesse espaço Então tem a horta Tem o cantinho Das flores E tem também Aquele cantinho Ali do cafezinho Como é que é isso O cafezinho O café Assim O pessoal A gente recebe Você viu aí Que a gente Só a nossa horta Quando a gente Começou Só com a horta A gente não conseguia Nossa freguesia Cresceu muito Então Só o que a gente Planta na horta A gente não consegue Atender os clientes Aí a gente começou Pegar de fornecedores Assim Virou assim Um ajudando o outro Tem os fornecedores Que plantam E trazem Pra gente aqui E aí a gente Repassa pros clientes E aí montamos O cantinho do café Ali Uma bolachinha Um cafezinho Aí o pessoal Chega aqui de manhã E entrega A mercadoria Vem tomar um café Bater um papo O cliente Vem pegar uma verdura Até que Eles estão apanhando Toma um cafezinho E foi assim Foi boa Fomos bolando Bolando Foi acontecendo Assim Tudo Muito assim Automaticamente As coisas Foram se encaixando Né? E no começo A gente só tinha aqui Era só isso daqui A gente era A horta aqui E esse pedacinho aqui Depois O dono do prédio Que é o senhor Fernando Rani Tinha esse Barracão aqui Aí a gente Conversou com ele Ele Nos cedeu Aquela parte De lá Aí a gente Pintou Tudo Limpou E começamos Montar As coisas ali Aí de uma coisa Foi chamar no outro Fizemos os molhos De pimentas Conserva Aí veio a Senhora Que produz o mel Trouxe o mel Pra gente vender O palmito Que vem De uma fazenda Lá do Paraná Que o rapaz Manda pra gente Eu tenho um cunhado Que é caminhoneiro E esse meu cunhado Ele Esse produtor Do palmito Ele 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 tem A fazenda O sítio Que ele produz O palmito Aí ele sai Vendendo Nos postos De gasolina E esse meu cunhado É caminhoneiro Pega lá E traz pra gente Pra cá Vem de longe Mais um palmito Excelente Muito bom E foi fazendo assim Foi juntando Aí o meu irmão Achou A famosa Rapadura Lá na estrela Trouxe pra cá A goiabada O queijinho Caseiro Que chega Todo domingo De manhã Temos Um rapaz Que produz O queijo Traz pra gente O Gilson E foi assim Foi juntando tudo E deu no que deu E aqui chegou Por acaso O seu Fernando Que é o proprietário Do imóvel Que Bel Acabou de contar Então Como é que é Essa história Que o senhor Passou O imóvel Alugando Pra família Dos Badu Isso aqui Era do meu pai O Enzo Ele tinha uma máquina De beneficiamento De milho Aí ele fechou E ficou Para os herdeiros Eu acabei Eu tinha uma loja De auto peças Aqui E eu trabalhava No banco Eu aposentei E acabei Comprando Dos irmãos Esses três terrenos Aqui Inclusive O barracão E hoje Eu Não estou cobrando Nada de aluguel Deu pra elas Tocarem A troco De limpar O terreno Tudo mais Gente Mas que coisa bonita É desse jeito O senhor cedeu Pra que eles cuidem Desse pedacinho Exatamente De uma forma Que é também Cuidar do planeta Porque quem Aduba Com o que eles adubam Quem produz Cuida do planeta É Não tenho contrato Não tenho nada Simplesmente Eu falei Para eles Olha De repente Se eu tiver Que vender Eu dou um prazo De trinta dias Aviso vocês E eles Se prontificaram A tocar Desse jeito Mas que coisa Interessante Seu Carlos Isso é uma Relação de amizade De confiança Né Eu conheço A família Há muito tempo Dos Badu Da família Dele Eu sou nascido Aqui Tenho 76 anos E a gente Tem esse Laço De amizade E toca assim Que pesa Não Não É que não tinha Ninguém Aqui A moça Estava trabalhando Mas ele tem Total liberdade Imagina Uma pessoa Muito querida Nossa Então você Marca pra mim Então E ele é tão assim Que ele quer pagar O que ele pede Tem uma observação Eles me pagam O IPTU De dois terrenos A força E a água Que consomem Tá certo É um acordo Carinhoso Entre nós Ai gente Que beleza Valeu Chico Estamos aguardando A sua visita Ser aqui Santa Rita